Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meu dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nenhuma praga alguma chegará a tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Fizarás o leão e a cobra. Calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Porquanto, tão encaricidamente me amou. Também eu o livrarei e poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Partá-lo-ei com um jura de dias e lhe mostrarei a minha salvação.